Fala aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje eu tô aqui novamente com mais um vídeo de Roblox E é o seguinte, esse título estranho que vocês estão vendo aí com um monte de risada, pois é, eu tô aqui num jogo diferenciado de One Piece Só que mano, a primeira impressão que eu tô tendo desse game é a seguinte, que esse jogo é muito, muito estranho Pra começar por isso, o que eu tô vendo? Mano, é um, aparentemente é um Sia Monster, mas aí tu vai ver a cara do bicho É uma vaca véi, que jogo é esse? Esse jogo é muito estranho, olha isso cara, assim, é bonito visualmente falando, tem vários detalhes, é bem diferente Mas cara, pra mim, eu tô estranhando muito isso, enfim, antes de mostrar com mais detalhes que jogo é esse, qual que é o nome E se tem pra celular e coisas do tipo, eu tenho que me apresentar, então salve, salve, eu sou o Gox e seja bem-vindo aqui ao meu canal Se você é novo, já sabe o que tem que fazer, se inscreve aí, porque falta menos de mil pessoas pra gente poder atingir a grandiosa meta do ano A meta do mês, que é chegar a 130 mil inscritos antes de acabar tudo, antes de acabar o ano, antes de acabar o mês e coisa do tipo Beleza? Não esquece também de deixar o likeão, me seguir em todas as redes sociais, o link do Twitter, o link do Instagram tá aí embaixo na descrição Ontem, exatamente, foi ontem, eu postei algo bem interessante nessas duas redes sociais, no Instagram foi no Stories E no Twitter eu fiz um post lá, e mano, tem muita coisa interessante pra você que gosta de ver os prêmios do YouTube Pois é, então vai lá e assiste, vai lá e vê, porque você vai achar da hora pra caramba, beleza? Bom, vamos lá, vamos falar sobre esse jogo aqui, que assim, o nome dele é Cube Piece Bom, tá cumprindo com o nome, realmente é tudo quadrado Eu não achei feio, o jogo é bem bonito visualmente falando, os shaders é bonito Essa parada de deixar o negócio quadrado também é legal, porque além de economizar trabalho de modelagem, pixelização e não sei o que Fica melhor pra quem roda em celular, pra quem não tem um computador tão bom Porque, né, é só uma parede aqui de argila que parece, a cor, não sei, uma cor sólida aqui de uma coisa só Bom, eu tô achando ele estranho, porque eu realmente não sei o que fazer E também por conta desse bicho aqui, mano, que eu não sei como que eu, como que ninguém não matou ainda, tá ligado? Tem muita coisa interessante, mas também muita coisa estranha Deixa eu falar com esse véio aqui Você gostaria de, né, construir um navio ou spawnar um navio? Eu posso customizar ou posso spawnar? Eu vou spawnar, eu consegui spawnar? Não, não consegui spawnar, cara Eu não tô manjando nada desse jogo Ele, tipo assim, ele tem as coisas muito estranhas, muito diferentes do que a gente já tá acostumado, muito diferente do habitual A gente vem aqui e fala com esse véio e pega quest, beleza, eu peguei quest padrão E aqui tem os bandidos pra derrotar, até então, tá beleza, tá tranquilo Mas, se eu vim aqui e apertar M, tem umas coisas que eu não tô ligado Tipo assim, melee, equiped, tá, equipei, eu, eu, tá, eu equipo novamente, equipei novamente, certo Tem aqui, espada, eu tenho espada? Not learned, beleza Tchuu, não tenho ainda Fruta, não tenho ainda Beleza Tudo bem, eu tô conseguindo entender um pouco Inventário Ok Pra que que serve isso? Comprar mais inventário Loja A loja é bonitinha, mano A loja até que é bonitinha StarTrad kit Mano Assim O jogo é bonitinho, é bem feito Mas, pra mim que tô vindo agora, eu tô achando muito estranho Principalmente essa parte aqui Spin for atributos Eu tô como o Fishman Você pode Você nasceu Da água Né O Fishman pode Como é que Como é que Filad Tá Pode Ir pra aventuras no oceano Coisas do tipo Mas aqui tem Enduring Strong Energetic Quick Deve ser velocidade, né Glass Cannon Watch Tank Fishman Ultimate Gainer Bustard Master de Busso Isso aqui é interessante Blackbird Ou Beard Né Barba Negra Interessante também Dragão Celestial Tá Algumas coisas são muito estranhas Muito diferentes Mas O jogo é legal O jogo é bonito Eu não vou dizer que o jogo é ruim Que é Tipo Feio Não Ele só é estranho Pra mim, tá ligado E sim Ele tem pra celular Pra quem quiser jogar E cara Esse jogo Quando ele lançou Eu vi que ele tava com mil pessoas jogando Mas depois ele caiu pra 300, 400 Então muita gente também Tá estranhando um pouco Eu tô estranhando também Esse mapa Porque tem ilha aqui Tem um formato gigantesco Eu não sei se isso aqui é a Grand Line Ou se isso aqui é só uma parede mesmo Eu não sei se tem outras ilhas Eu realmente não faço ideia, cara Esse jogo tá muito confuso pra mim Principalmente pelo fato de que Eu não tô vendo o meu level Eu tenho level aqui, mano Tem aqui um negócio de Revi do coração A musiquinha eu desabilitei Tem um baú aqui que eu tento abrir Mas não consigo E tá, beleza Eu preciso derrotar os bandidos Esse aqui é um bandido Vamos ver aqui a animação de treta A animação de treta também é legal Não tem status Pelo que eu entendi E pelo que eu reparei Mas talvez Possa ter Eu não tenha visto Corretamente Assim A treta é legal É como eu falei A movimentação é legal O gráfico O mapa É tudo bem bonito Tudo bem feito Porém Pra mim Eu tô achando muito estranho Porque É tudo muito diferente, cara Essa parada de Desse inventário Que a gente viu aí Spin, parada de tributo É algo que eu nunca vi Em One Piece Tá ligado O que que apareceu Eu não reparei Tipo, olha só Tem um negócio Formato diferente aqui Parece que é tudo conectado, mano Parece que é tudo conectado O que que é isso aqui Quem que é esse cara, velho Quem que é você Me diga Ah, sou o Roadmaster Você quer aprender Ixi, eu não tenho grana Ah, nem, cara Eu não tenho grana Mas aqui então Que aprende a virar espadachim Legal Na própria ilha inicial A gente aprende a virar espadachim Tá, aqui Não tem nada pra fazer aqui Ali na areia Tem alguma coisa Não tô entendendo Nada, rapaziada Assim, algumas coisas Mano, o que que é isso É um Eu não sei Algumas coisas fazem sentido Mas outras Pra mim é um absurdo Que eu realmente Olho e penso Ué Como que funciona isso Tá ligado Eu realmente Não consigo Compreender Mas se a gente fizer As quests A gente consegue Juntar grana o suficiente Pra comprar Um estilo de espada Que eu acho Muito mais legal Do que ficar utilizando Aqui Essas pancadas Que que é isso Alguém morreu Mano, mataram o cara Velho Ué Ele tá aqui Mas ele tá Mano Eu tô falando Que esse jogo é estranho Eu tô falando Que eu não tô entendendo É nada Tem aqui Skeleton Pirates Tá, mas O que que eu faço Com isso Tá ligado Tipo, tem muita coisa Aqui Que realmente tá confusa Tem alguns jogos De One Piece Que você olha E fala Ah, entendi Então eu pego o quest Aqui Vou lá e derroto E tudo mais Certo Dá pra prosseguir No jogo Já esse game Aqui, mano Eu realmente Não tô sabendo O que fazer Talvez Depois que eu Entender Esse jogo Eu até Não acho Tão estranho Mas inicialmente Pra mim Tá bem Diferente, mano Ó, o oceano Também é bonito Eu tenho sorte De ter vindo Com um fishman Aqui Que eu nado rápido Tenho bastante oxigênio Vamos tentar ir Pra alguma ilha Aqui Nadando mesmo Na velocidade da luz Eu tô vendo Que eu tô chegando Em algum lugar Nossa, não, não, não O que que é isso? É um monte de navio? Ah, mano É um bichão Bizarro de novo Aquele monstro, velho O que que é isso? O que que ele tá fazendo aqui? Tá, eu tô vendo Que ali na frente Tem mais alguma coisa E eu tô entendendo também Que Isso aqui é uma paredona Isso aqui é uma paredona Mesmo Tipo Será que isso aqui É uma red line Uma grand line Tá, eu tô vendo ali Outra ilha Vamos dar uma olhada lá Rapidão Não, não é outra ilha não É um barco Cara, assim É, algumas coisas São bem legais Bem bonitas mesmo Mas outras pra mim Também estranho O que que é isso aqui, cara? Uma arena Eu cheguei numa arena Mano, os barcos são legais Os barcos são Bem bonitos Ah, caraca John Fight Olha, olha o que tem aqui, cara Aquele negócio Que teve lá no Antes de Water 7 Que o Luffy Tretou lá com o maluco pirata Ah Interessante, velho Aqui é a área de PVP Então Saquei Ah, mano Agora tá fazendo Ó, tá começando a fazer um pouco de sentido Mas mesmo assim Eu não tô entendendo nada da mecânica Tipo Cadê o level? Eu tenho level? Atributos Eu não tenho, mano Eu não tenho level Eu acho Eu não sei Realmente não sei inventário Eu não sei Ó, tem mais Tem mais coisa pra cá Three Swords Black Lag Haki E tem mais coisa vindo O jogo é novo O jogo é novo pra caramba Mas tá com uma proposta diferente Que talvez seja boa Talvez não seja Eu realmente tô nessa dúvida aí Bom Pelo que eu dei Não, isso aqui é aquela paredona vermelha do One Piece Então O resto das ilhas estão espalhadas aqui por dentro Ai Eu queria tentar roubar esse navio Mas eu não vou conseguir Ainda bem que eu sou peixe Então Eu nado rapidão aqui, mano Aquele bicho tá ali ainda Tá Eu realmente não sei mais Pra onde ir Não sei mais pra onde Vou tentar ir nessa direção Pra ver se eu encontro alguma coisa Talvez chegar na parede gigante Pode ser uma opção Realmente Não sei, rapaziada Não sei Mas pelo menos Ó, eu sou fish O ar não acaba Eu consigo nadar de boa aqui Então a gente consegue explorar De certa forma Melhor aqui as coisas Tem outro monstrão ali Que eu não sei o que ele faz É, eu tô encontrando mais monstro marinho Do que De que ilha, tá ligado? Eu só encontrei Eu encontrei três desses agora Mas até agora eu não encontrei nenhuma Eu só encontrei duas ilhas Que foi a inicial E aquela ali dos desafios Da treta pirata De resto, mano Eu não achei mais nada Eu não tô entendendo nada também Como é que funciona isso Tem algumas coisas aqui Pelo que eu tô vendo No chão aqui do Do mar No fundo do oceano É outra ilha, aparentemente Vamos ver se eu pelo menos Entendo o que que acontece Aqui nessa ilha Ou é a ilha inicial E eu voltei pra ilha inicial Muito provavelmente Deve ser a ilha inicial E que eu voltei Ou não Isso aqui é o que? É a ilha do Bug? Parece Parece E é Parece E é, velho É, bonitinha também Aquilo que eu falei Visualmente falando O jogo é bem bonito Mas A mecânica O estilo de gameplay Pra mim É diferente Pra mim é bem Estranho Mas Acredito que tudo deve ser Questão de costume E se eu jogar um pouco mais Esse jogo aqui Talvez até eu goste Bastante Eu tô vendo um negócio gigantesco Ali pra cima E depois a gente vai descobrir O que que é Mas enfim, rapaziada É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui Tentou entender um pouco Do Cube Piece Pra ver como é que funciona Esse negócio Porque realmente É bem diferente É bem esquisito Mas Como eu falei Tudo é questão de costume Talvez eu Depois de jogar bastante Entenda melhor Como é que funciona Mas enfim É isso aí Nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou E fui E E aí Vamos lá.